E aí pessoal, aqui é o Davin, vamos dar continuidade ao nosso detonado de Delegente of Zelda The Hero League Fantasy, versão Redux. E antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreva no canal. Bom, depois dos últimos acontecimentos do vídeo anterior, nós iremos agora nos dirigir diretamente para Dungeon 7. Já deixei selecionado ali a nossa falta mágica, que conseguimos na Dungeon 6. E contudo, vamos passar pelo cemitério aqui, não tem nada de mais, a não ser inúmeras catacumbas ou catatumbas. E descendo por aqui, eu queria também mostrar uma coisa a vocês, vários lionels. Não vou enfrentar esses caras. E entramos em Lost Worlds. Aqui é uma espécie de labirinto, mas se você seguir diretamente pela direita, nós sairemos dele. Mas se caso eu entrar novamente em qualquer uma das direções esquerda, cima, baixo, você enfrentará um loop infinito. Então, como sairemos daqui, caso queiramos ir pelas outras direções? O bumerangue também serve para coletar itens à distância. Eu esqueci de mostrar isso a vocês, né? Deixa eu voltar aqui. Uma tela antes. Bom, seguimos para cima. Esquerda. Esquerda. Baixo. E por fim, esquerda novamente. E assim conseguimos nos livrar de Lost Worlds. Então, este é o pequeno segredinho. Feito isso, vamos agora entrar aqui. Deixa eu me livrar desses caras. Logo à frente é a fonte da Fadinha, que recupera todos os nossos corações. E aqui, essa fonte totalmente... Aparentemente não tem nada. Vamos tocar a nossa flauta mágica. Magic Float. E de repente surgirá uma entrada em plena lagoa seca. Estamos na Dungeon 7. Demon, Demônio. E antes de virem para cá, comprem este pedaço de carne à isca. Que eu mostrei que nós podemos conseguir em inúmeras lojas por aí. Então... Ah, e também, tragam bastante rupias. Valor de 100, porque vamos aumentar ainda mais a nossa quantidade de bombas. Deixa eu me livrar aqui desses Moldornes. Isso. Dropo uma bombinha aqui, ó. Vou usar a nossa vela. Tem vários monseguinhos. Deixem eles sossegadinhos no canto deles. Não há necessidade de eliminá-los. Esses caras que eu chamo de Goblins. Na verdade, o nome deles, se não me engano, é Guria. Ou algo do tipo. Vamos dar um fim neles também. Vem cá, rapaz. Isso para liberar esta porta aqui, que na verdade é uma porta do velhote que nos dá umas dicas meio que suspeitas, esquisitas, sem fundamento algum. Fala nada com nada, por conta da tradução horrível que este jogo possui. No entanto, todas as Dungeons têm um velho desse. Vimos ali o mini-boss, né? Da Dungeon anterior. Mas dessa vez, se você tocar a flauta, ele se dividirá em três e não em um, como nós derrotamos anteriormente. Mas não é necessário combatê-lo. O próximo a ser encontrado, sim. Beleza, então. Dito isso... Vamos iluminar isso aqui. Saiam da frente. E se caso você derrotar tipo o líder deles, todos também desaparecerão de cena. Aqui, uma passagem secreta, só que não tem necessidade alguma. Se não me engano, é uma arpa ou bússola. Enfim, eu não vou gastar tempo indo buscá-lo. Venha cá. Tome. Mais bombas. Tem uma rachadura ali, ó. Vou abrir logo de uma vez. Isso. E aqui é onde nós queremos... Seguir. Tem esses moceguinhos. Vou dar um fim neles, porque dropam mais bombas. A dificuldade da Dungeon Set, na verdade, é suas passagens secretas. Você tem que descobrir, senão nunca chegaremos ao chefe. Três dondongos. Não há necessidade de enfrentá-los também. Apenas queremos vir nesta sala aqui com o velhote, que por troca de 100 rupias, aumentará a nossa quantidade de bombas. Temos 30 no total. Show. Ó, não se enganem com esses berros parecendo semelhante aos berros do chefe. Mas não é ele. Essa Dungeon é cheia de mini-boss. Bom, aqui, se não me engano, também deve ser mapa ou compás. Tanto faz. Se não é lá embaixo, é ali do lado. Um dos dois. O danado me acertou ali. Pronto. Aos Bubbles. Miseráveis. De novo. Esse cara. Vou explodir aqui. Ainda não temos obrigação de enfrentá-lo. Os Moldorms. Só vim aqui para coletar uma chave. Ó, já peguei cá em cima dela. Temos 14 chaves. Daqui a pouco não será mais necessário. Estou mostrando porque as chaves realmente são fundamentais para quem não está acumulando elas como eu. Se bem que vocês podem estar comprando chaves nas lojas espalhadas pelo reino de Hyrule. Mais bombas ali. Eu gosto muito disso. Flecha também. Eu tenho 30. 14 é a chave. 30 é a quantidade de flechas. 13 agora chaves. Esse cara. Grable, grable. Você lhe fornecerá este pedaço de carne e ele nos dá acesso a avançar na dungeon. Caso você não tenha este pedaço de carne e a isca, ele não te deixará passar de forma alguma. Temos que suborná-lo. Ah, agora sim é o mapa. Vamos coletá-lo. Está no caminho, né? Não custa nada. Mais flechas. Resumindo, pessoal. Sigam o detonado no meu trajeto que vai dar super bom. Se eu não entrei na sala é porque não tem nada demais. E é perca de tempo. Porque o nosso objetivo é ir direto ao ponto sem resenhas. Certo? Então, tá bom. Nesta sala também há vários gurias. Ou goblins. Eu gosto de te chamar de goblins. Deixa eu dar um finilis. Droga. Tirou o meu perfect droga. O coração sumiu ali também. Ok, muito obrigado. Marrupe de ciclo. Vejamos aqui mais uma chavinha. Não há necessidade de derrotá-los. Mas eu farei. Droga. Peraí. Isso. Pelo menos dropou um coraçãozinho. Recuperei o meu perfect. E temos de novo o poder da espada mágica. Nossa, esse lugar infestado desses caras. Uma fadinha ali. Eu não preciso, mas... Peguei. Ok, mais cinco rupias. Aqui mais uma rachadura na parede. Explodiremos. Porque queremos o item da dungeon. E mais... Desses carinhas. Tome. Tome. Só de longe, ó. Vem cá, rapaz. Isso. Mais uma fadinha ali. E aqui encontramos a vela vermelha, que seria um upgrade para a vela azul. A vela azul, nós só poderíamos acendê-la uma vez por cena, por cenário. Agora, com a vela vermelha, quantas vezes for necessária, infinitamente. Muito bom, né? Beleza. Vamos continuar aqui, explodindo as paredes. Como eu disse, esta dungeon, a sua dificuldade é as passagens secretas. Tem várias por todos os lugares. Quase todos os quartos, todas as salas. Melhor dizendo. Então, até você encontrar inimigo para rapar de enxada. Mais bombas. Beleza, que não é necessário entrar. Se não me engano, é um mini-boss acima. Só não me lembro qual deles no momento. Agora sim, temos que derrotar esse cara uma bombinha. Eu vou cantar a flauta. Dá nem tempo para ele se dividir e se espalhar. Tome. Pronto. Muito bom. Vamos continuar o nosso progresso pela dungeon. Aqui temos mais três dodongos. Vou explodir aqui. Vou ignorá-los completamente. Aqui, você tem que derrotar os wallmasters. E pode enganar, viu? Porque normalmente não precisamos derrotar esses caras. Apenas fugir. Se caso for pego por essas mãos gigantes, eles te levam para o início da dungeon. Você fará tudo novamente, porque tudo dá respaldo. É um saco. Uma merda. Bom, feito isso, eu ponho aqui o bloco. Esses bubbles apenas não se impossibilitam de usar a nossa espada, mas não tiram danos. Fiquem tranquilos enquanto há isso. Já no Zelda 2, podemos eliminá-los. Porém, ele também, se nos tocarem, nos absorvem. Barra mágica. Toma aí. Peguei o relógio da invencibilidade no último. Tá bem. Mais uma rachadura aqui à direita. E é assim que estamos chegando cada vez mais perto do chefe. Olha ele aí. O dragãozinho da primeira dungeon, cara. É brincadeira, né? Duas alvejadas desferidas contra ele. E já era aí mais um fragmento de Triposser. A dungeon set da moon concluída com êxito. E sem delongas, bora marchar para a dungeon 8. E mostrando novamente a fontinha da fada, recupera todos os nossos corações. Caso precisem, fiquem à vontade. E seguindo o detonado, somente esta fonte será realmente necessária. Caso precisem. Se bem que tem outra bem no meio do mapa. Enfim. Eu não vou gastar tempo de vídeo indo até lá. Aqui nesta lojinha secreta, onde se vende chave barata. Do e-mail, a túnica azul e a isca. Por que você comprou de novo, Devim? Porque eu quero completar o nosso menu de itens. Para quem já conhece o canal, minha maneira de fazer as coisas, eu gosto de coletar tudo. Bom, feito isso também, agora sim, vamos seguir para a dungeon 8. Fica em meio à floresta, bem extremo, à leste ou à direita. Para que se entendam, para que se entendam melhor, né? Maneira mais leiga de se dizer. Tá bem. Por aqui? Exatamente. Droga, me encostou como usa. É uma caminhada, né? Vou deixar correr normal. Ó, o sinal, para quem descobriu aquela toca ali, esta outra aqui também. Vamos subir por aqui, ó. À direita mesmo. Porque por baixo, indo por ali, ó, não tem como. Só por aqui. Vejam esta pequena árvore solitária. Vamos tocar fogo nela. Ó, vários foguinhos ao mesmo tempo. Beleza? Quase me acertou. Se bem que eu defendi. Enfim, estamos na dungeon 8. Que seria... A lion! Leão! E logo de cara, já encontramos o mini-chefe, o mini-boss de uma das dungeons anteriores. Uma bomba no centro dele e apareceu. Já encontramos um porão. Deixem-me selecionar aqui o meu bastão mágico para que eu mostre a vocês para que ele serve. Ele desfere uma magia azul, ó. Que atinge os inimigos como se fosse a própria magia da espada. Se bem que alguns não aceitam isso. Mas acho que todos. Não tem definições de quem ou não se aplica esta magia do bastão. Esses bubbles malditos atrapalham bastante. E o item da dungeon bem rápido, né? Dessa vez é o livro mágico. Que também seria um upgrade para o bastão mágico. Que agora, além de lançar magia, no final tem fogo. Isso aí. Chamas. Show demais. Feito isso, vamos dar o fora daqui e voltar à primeira sala. Esta dungeon realmente consegue ser mais desafiadora do que as outras anteriores. Lógico, né? Deve ser sim. Tem que ser sim. Quanto maior o level, mais difícil. Cada dungeon tem sua dificuldade, se você for pensar de uma forma diferente. Depois de coletar a chave, apenas isso e nada mais. Vamos prosseguir de novo. A merrela. Eu acho que é o nome desse cheque. Tome! Explode com tudo. Aqui. A parede também. Esses caras. O que mais tem nesta dungeon? Se na anterior tinha os guria, que eu chamo de goblins. Aqui tem esses caras aí, ó. Tome! Nossa, essas bolas de fogo. Só pra eternizar nossa vida aqui, ó. Tome! Eu tenho que olhar as bolas de fogo e o rapaz. Tome! Isso. Uma chave. Eu nem preciso, mas capricho ali, se eu não me engano. É mapa, bússola, compás, que seja. Eu não vou atrás dessas coisas. Sempre digo isso para enfatizar. O que apesar de estar escrito detonado 100%, não é necessário, exatamente, coletar mapa e compás. Beleza? Aqui, pegamos a chave e metemos o pé. Deixa eu dar um fim nesses caras aqui. Oba! Isso aí, todos paralisados. Enquanto eu mato todos. Mais uma roupa de cinco. Aqui, simplesmente contornamos, né? Não vá por ali. Gastar a chave à toa. É por isso que vendem chaves por aí. Porque portas que são para enganar trotes fazem apenas perder tempo. Mas bombinhas serviram só para amolecer a carne desses caras. Esqueça o nome deles. Tome. Se bem que as bombas não são, assim, tão eficazes. Ou eficazes, né? Se aplica melhor. Uma rachadura aqui, ó. Vamos entrar logo. Temos mais um miniboss. Muito repetitivo. O mapa, né? No caminho, então, não custa nada. Dropei bombas. Mais um chefe repetido aí. Se lembram do detonado que eu fiz? Do Parallel Worlds? Do Adlink? Link to the Past? Então. Também se repete muito, né? Os chefes por lá. Às vezes foi inspirado aqui em Zelda 1. Com certeza. Tome. Só vim aqui para conseguir mais bombas. Somente isso. Sem nenhum outro propósito em especial. Mais um porãozinho ali. E nós queremos entrar. Esses caras são perigosos. Tome. Se você acertá-los com sua espada mágica, mesmo que seja ela, eles não dão recolho. Eles continuam avançando para cima de você. Se, melhor forma, é flechas. Beleza, então. E por fim, sim, a Dungeon tem dois itens. A chave mestra. Olha o sinalzinho de infinito ali, do lado da chavinha. Muito bom. Agora não precisaremos coletar chave alguma. Já não precisava. Então, ficou apenas útil essa caça agora. Beleza. Vamos retornar por aqui. Só que não temos a obrigação de enfrentar todos esses inimigos. Vamos ignorá-los. Passar por mais um porão. E assim, chegando mais perto do chefe. Última sala. Uma chave ali, só que eu não vou coletá-la. Deixem aí. O chefe já está aos berros. Vamos explodir. E adentrar a sala. Que é mais um dos chefes anteriores. Porém, não uma, não duas, nem três. Mas sim, quatro cabeças. É, a dificuldade aumentou um pouquinho. Então, é só chegar chegando e desferir espadadas. E por fim, conseguimos o nosso último coração. No total de dezesseis. E também, o último pedaço de fragmento da Triforcer. Agora sim, temos toda ela completinha. E podemos seguir para a Dungeon Final. E este é o nosso penúltimo capítulo, pessoal. Sim, estamos chegando às fases finais de nosso detonado de The Legend of Zelda Hyrule Fantasy. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like para fortalecer nosso canal cada dia a mais. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.